O que é exatamente o armazenamento definido por software? E o que impacta em uma operação de um data center? O armazenamento definido por software muda muito a característica de como é feito o provisionamento de recursos da maneira tradicional. Ou seja, hoje você tem que definir todo um caminho, todos os recursos que vão ser utilizados naquele armazenamento, o que tem muito trabalho manual, muito erro. O que muda com a definição por software é que você começa a trabalhar com pools de recursos. Ou seja, você vai ter uma série de recursos que estão ali disponíveis para serem provisionados e esses recursos vão ser definidos por templates, que aí vai, conforme você solicita algum nível de serviço ou alguma categoria de serviço específica, esses recursos serão então provisionados automaticamente nesse pool, independente de quem esteja ali de vendors. Ou seja, a ideia é que você aproveite tanto os arrays já existentes, como arrays novos que sejam colocados no seu data center. Mas como assim? Vamos tentar explicar isso para uma operadora, um provedor, um data center. O que ele ganha? Como que ele vai otimizar isso? O storage dele? Ele compra menos storage? Ele passa a usar o storage de maneira melhor? É a questão da virtualização? Aonde que se confunde essa história? Na verdade, tudo isso se complementa. Ou seja, a virtualização, o software-defined network, software-defined compute, que é a parte de servidores. E isso vai se complementar. Ou seja, ele vai aproveitar melhor o recurso que ele tem, vai ganhar agilidade no provisionamento, ou seja, ele vai poder vender serviços para seus clientes finais de uma maneira muito mais rápida para provisionar aquele serviço. Tudo que ele precisa hoje fazer passo a passo, envolver diversas áreas, buscar recursos, ele vai ter aquilo disponível de uma maneira de um clique para isso que seja provisionado automaticamente e sem erro. E como que funciona? Por exemplo, já tem algum data center no Brasil testando essa solução? Essa solução já está sendo usada em algum lugar do mundo? O Viper, que é a solução da MC, foi lançado agora, dia 1º de outubro. Então, ele é já um produto GA. No Brasil, ainda não temos nenhum cliente que esteja utilizando a ferramenta, mas nós estamos trabalhando com algumas oportunidades para empresas que queiram entrar no programa de early adopters. ou que queiram fazer algum piloto. Hoje, já estamos conversando com algumas instituições, mas ainda está aberto se algumas das outras empresas quiser utilizar. Fora do Brasil, nós já temos alguns clientes que já compraram, ou seja, logo após o lançamento já tivemos algumas vendas e também algumas empresas que estão começando a adotar, fazer alguns pilotos, principalmente no mercado norte-americano. Nós estamos vendo aqui no Futurecom, muita gente falando em software definido por rede, o SDN, que esse é o mercado que está explodindo. Aonde, e a própria VMware está nessa área, aonde que a VMware se confunde e passa a concorrer com a MC nessa questão do armazenamento como software? Ou não há uma correlação? Olha, na verdade, são soluções que se complementam, tá? Ou seja, a VMware vai fazer toda a parte de virtualização das camadas superiores, ou storage, ou seja, rede e hosts, servidores, e a MC vai fazer essa virtualização na camada de storage. Ou seja, hoje, inclusive, já existe essa integração nativa da ferramenta com as ferramentas da VMware. Então, a VMware cria toda a, tanto na parte de redes quanto na parte de servidores, a virtualização, e isso, no final, sai um provisionamento final, fim a fim, né? Ou seja, eles fazem a camada de servidores, redes, e a MC, com a associação da MC, faz essa parte de storage para fechar o circuito entre todos, né? O que que muda, né? O mercado de storage já é bastante competitivo, nós temos várias preias. O que que o armazenamento definido por software vai mudar na venda de storage? É, na verdade, não muda, a venda em si de storage não muda, porque sabemos que também a crescimento de dados é uma explosão aí esperada, né? Para 2020 aí, se fala em 40 zettabytes de dados. Então, isso vai ser, vai continuar. O que vai acontecer, na verdade, é um melhor aproveitamento do que já existe. Ou seja, você não apenas ter a necessidade de comprar novos storages, mas também aproveitar recursos já existentes na infraestrutura. Então, na verdade, você vai reduzir um pouco aí a necessidade de ter que trocar tudo. Ou seja, você pode aproveitar o que já existe, de acordo com o nível de serviço que for definido pelo software de Find Data Center, né? Ou seja, para níveis de serviços mais agressivos, que necessitam maior performance, mais recursos, você vai ter aí uma utilização, de repente, de recursos mais novos, mais nobres. E quando isso for um requerimento que não é tão necessário, ou seja, você precisa de uma área maior para armazenar dados que não são utilizados com grande frequência ou que não tem uma demanda muito grande de desempenho, você pode jogar para outros storages mais antigos ou que já estejam ali, que teoricamente seriam encostados, né? Que é o que geralmente acontece. Então, essa solução serve também para as empresas, para as corporações que têm seus data centers próprios e ainda não cogitam passar para um data center terceirizado? Com certeza, com certeza. Eles podem fazer tudo isso dentro da própria infraestrutura deles. Isso é uma solução que não é, assim, o foco inicial realmente são os data centers, service providers, mas isso cabe realmente em qualquer tipo de empresa que tem essa demanda de provisionamento rápido de recursos. O storage precisa ser da EMC para o armazenamento como software funcionar? Ou o storage pode ser de terceiros e o software de vocês? Não, a EMC não tem essa definição que tem que ser o hardware EMC, ou seja, ele é agnóstico de vendor, inclusive ele trabalha tanto em modelos de file, block, objeto, e temos suporte também ao protocolo S3, que é utilizado na Amazon, e a matriz suporte vai abranger a rede de terceiros também. Hoje a matriz ainda está, a versão inicial tem uma limitação em alguns vendors, mas é uma matriz que está sendo adicionado novos recursos a cada novo release. Além disso, ele possui APIs abertas, ou seja, as APIs abertas permitem que sejam integrados com outros storages que não estejam na matriz de suporte atual. Isso tanto na camada de provisionamento, como uma API aberta também na camada superior, ou seja, na definição do workflow para provisionamento de recursos. Você acredita que armazenamento como software vingue e passe a ter operação comercial no Brasil a partir de quando? Olha, no Brasil ainda está bem incipiente o mercado, já tem muitos clientes curiosos querendo entender como funciona, e achamos que a partir de 2014 já começa a ter alguns clientes. Provavelmente na primeira metade já tem algum cliente aí utilizando a ferramenta.